Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Volta das Virgens E esse alguém E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Ana Célia 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 Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amor Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia Meu bem Ana Célia 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 Meu bem Ana Célia Ana Célia Meu bem Ana Célia E a boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é cantinho demais Mas a minha boca só quer colar na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Te amo, 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 amo Eu não balanço com o alto das vidas Quero ver vocês dançando Dançando muito Mas eu gosto Desse seu jeito Meio porra louca Que me leva o prazer E me balança, pé de balança Minha cama é te enlouquecer Mas eu te amo, te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto, eu gosto de um sujeito meio porra louca Que me leva prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Uma delícia Você é demais Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado para não acordar Ela adormecida Quem sabe eu encontro Quem sabe eu encontro Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar E hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar Na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar você chegar Eu não vou pagar você chegar Curtiu até a madrugada Com o domino com a melhor amiga É o resultado na sua balada Uma ressaca de suíço esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança a garradinha pra sua lindinha Se o tempo é cura mesmo Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Toma um domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de suíço esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me trometei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha E venha ser minha lindinha Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Eu me apaixonar Olha a sua foto Penso em ti Tenho que te dar alguma noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de um bar Por apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olhe a sua foto Penso em ti Tenho que te dar alguma noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Um final feliz Um final feliz É no balanço Um final feliz Um final feliz Um final feliz Demais 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 Passamos horas Um final feliz Dorme Dorme Aí já é demais Que quando você acordar Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Na vida Na vida Eu te amo Eu te amo Demais 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 Passamos horas Eu te amo Eu te amo Demais Demais Eu te amo 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 Bela, você é tão doce como a maçã Seus lábios lindos te arrumam, bela a flor da manhã Bela, os seus cabelos me fazem pirar Fico feliz ao te encontrar, eu não aguento esperar Bela, como pode ser tanto assim? O que eu mais quero é ter você aqui, meu amor, perto de mim Bela, o caminho vou percorrer Atravesso o deserto só pra te ver, eu não quero te perder Bela Um pobre sonhador, eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela ou em algum lugar Bela Será que você lembra de mim? Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Não quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Bela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Bela Oh, Bela Oh, Bela Oh, Bela Oh, Bela Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Eu sei que Que poderia viver O verdadeiro amor Acreditei em você Acreditei em você Mas você Mas você me traiu Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu Isso doeu demais Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Vai embora Me deixa aqui Vai embora Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Por você Que podeсолi Boa 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 Cê botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atraveçou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinho, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vou lhe convencer Me largue mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Amor Viva o nosso amor Cê botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atraveçou a cidade pra me encontrar Vestiu uma calça Vestiu uma calça Vestiu uma calça Vestiu uma calça Quero fazer amor Quero fazer amor 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 Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer aonde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você O quanto eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar O nosso ninho de amor Joia rara e cobrir com você Joia rara e cobrir com você Todo mundo quer você Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Essa paixão Veio pra ficar Quando olho a sua foto Não consigo entender Porque eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você, 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 você Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você, 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 você Linda, maravilhosa Eu quero só você Você, 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 você Fica comigo Sua filha é um piriguete Seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre Seu sugo é um pau d'água E aí, meu camarada E aí, meu camarada Eu não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Não é comigo não, pai Cada um com seus problemas Sua filha é um periguete, seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou mais perfeito, mas tenho meus predicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não, pra comigo não E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não, pra comigo não Não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na vã, 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 vã Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, eu vou dominar vã Vou dominar vã, 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 vã A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Um chaguto na boca Saltando fumaça Ficou uma chumina louca Se aquele bando O seu cacetinho Tando em cima Da mulher do vizinho Entra na roda pra samba Vovô 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 Entra na roda pra samba Vovô 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 Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Eu, 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 eu Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão A véia que o trem matou morreu O tanque matou O tanque matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O tanque matou a véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Eu, 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 eu Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Um chagotu na boca Saltando fumaça Feito uma chamina louca Se aquele bando O seu cacetinho Tando em cima Da mulher do vizinho Entra na roda pra samba Vovô 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 Entra na roda pra samba Vovô 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 Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Yo, 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 yo Samba de velha com pau na mão É com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão A CIDADE NO BRASIL Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um fetiche para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar E vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um fetiche para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Eu tenho um lápis de mel Eu tenho um lápis de mel Estar junto a ti, linda prazer Fico frutuando, pensando em você A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem-querer, vou correndo pra te ver Meu bem-querer, eu não vivo sem você Meu bem-querer, vou correndo pra te ver Meu bem-querer, eu não vivo sem você Meu bem-querer, eu não vivo sem você Eu peio lápis de mel, no seu ar cadente Anjo do céu, está junto a ti E dar prazer, fico flutuando Pensando em você A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente dançar esse forró gostoso 71-98739-5888 A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te ver O meu peito anda meio saltitante, só pulsação Desejo viajar, um foguete direto para o espaço, só com você Gostoso é um quarto de hotel, altas horas invadindo a madrugada Um pernoitão Mas você não está aqui, se encontro em outros braços Eu não quero desistir, não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão, não vivo de ilusão, encaro a realidade Ainda acredito em um amor de verdade A saudade não mata, ela me dá esperanças de viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugir demais A saudade não mata, ela me dá esperanças de viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugir demais Puxa o fôlego do seu cara Pensei em te procurar E o meu peito anda meio saltitante Só com sação Desejo viajar E o foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um pernoitão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade Ainda acredito em um amor De verdade A saudade não mata, ela me dá esperanças de viver mais Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Eu conto cada segundo, pra ter você em minha cama Fugivo demais Puxa o fôlego do seu cara E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Rosinha é tão linda. E tão bela como a flor. É um canto de menina. E é pra ela que vou dar o meu amor. A garota dos meus sonhos. Pra vida inteira esperar. Vou começar pelo namoro. E em seguida com ela vou me casar. Como é que é? Lê-la-ia, 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 lê-la-ia. Lê-la-ia, lê-la-ia. Eu vou entrar na sua laia. Avisa pra sua mulher. Eu vou casar com a sua filha. Tenho certeza que é tudo que ela quer. Eu vou entrar na sua laia. Eu vou avisar pra sua mulher. Eu vou casar com a sua filha. Tenho certeza que é tudo que ela quer. A rosinha é tão linda. E tão bela como a flor. É um canto de menina. E é pra ela que vou dar o meu amor. A rosinha é tão linda. E tão bela como a flor. É um canto de menina. E é pra ela que vou dar o meu amor. A garota dos meus sonhos. Pra vida inteira esperar. Vou começar pelo namoro. E em seguida com ela vou me casar. Como é que é? Lê-la-ia. 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 Lá-ia. Lê-la-ia. 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 Lá-ia. Lê-la-ia. Lê-la-ia. Ver o sol nascer, é verão, é verão E ver o porto sol entardecer, é verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente, um cola de grande pra você levar Quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Uma banja gelada no porto da barra, ninguém resiste não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar